Oi gente, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Aproveita pra se inscrever, deixa o seu gostei e acione o sininho pra receber as notificações. Se você acionar o sininho aqui embaixo, clicar na opção todas, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai te mandar a notificação de que tem um vídeo novo aqui no canal, e assim você não perde nada. É bom você acionar o sininho pra você receber a notificação. Bom, hoje a gente vai falar sobre 10 gastos desnecessários. 10 gastos desnecessários pra mim. Por mais que seja uma tendência, por mais que seja um modismo, por mais que a gente vê um monte de gente fazendo, isso não é importante pra gente. Mas vale super a pena a gente considerar que algumas coisas que são desnecessárias pra nós podem ser significativas pra outras pessoas. Então eu vou compartilhar com vocês aquilo que não é importante pra mim, que eu não gasto dinheiro com isso. Primeira coisa, o primeiro gasto desnecessário pra mim é a assinatura de caixa de produtos. Existem assinaturas de caixas de produtos para bebês, né? Você paga por mês e todo mês vem produtos, número X de itens. Então você nunca sabe o que vem ali. Pode vir uma loção hidratante, pode vir um shampoo, pode vir um sabonete, pode vir presentinho, brinquedo, mordedor, qualquer coisa. Então é infantil de acordo com a idade. Então tem mulheres grávidas que fazem esse tipo de assinatura porque vem coisas para o bebê e para a mamãe. Depois a criança já tá um pouco maior, já vem coisas pra aquela idade. E o que eu percebo assistindo, há algum tempo eu assistia vídeos sobre isso até pra poder entender. O que acontece é que de cada uma caixa que compensa aquela assinatura mensal, vem duas, três que a pessoa acha que não valeu a pena. Então por mais que algumas caixas valham a pena o que se pagou, nem sempre são os produtos que você escolheu. Acho que acaba tendo um prejuízo. Sem falar que é muito melhor você empregar o seu dinheiro naquelas coisas que você escolheu. Você escolheu pela marca, você escolheu pelo cheiro, você escolheu ali pela composição que tem no produto, se tem petrolato, se não tem, se faz teste de animais ou não, se é vegano, se não é. Além de produtos, tem alimentos também, né, tem caixas de vinho, então você faz uma assinatura mensal e todo mês vem um ou outro vinho pra você experimentar. É importante quando a pessoa gosta de experimentar. Pra mim é um desperdício, porque eu não sou um tipo de pessoa que gosto de pagar pra experimentar. Se é um produto de beleza, eu prefiro pegar o meu dinheiro e investir num produto que eu já conheço, que atende as minhas necessidades, do que correr o risco. E não é assim um produto que você vai comprar e experimentar e talvez não vai gostar. É todo mês você recebendo produtos, correndo o risco de você receber um produto que você não vai gostar. Porque se eu não gostar, o resto do produto, depois que eu experimentei, é dinheiro jogado fora. Quando a gente entra numa questão de valorizar mais o nosso dinheiro, e empregar melhor o dinheiro em coisas mais significativas, esse tipo de coisa é uma coisa que a gente não costuma incluir no nosso orçamento financeiro. Agora eu quero falar sobre assinatura de livros, né? Você faz uma assinatura mensal de uma caixa e vem livro surpresa para os seus filhos. Eu também acho que é um gasto desnecessário, porque tira o poder de escolher. Então vamos supor que você faz uma assinatura que custa 55 e você recebe 3 livros. E lá na livraria o livro é 35. Aí você fala assim, ah, 3 livros mensais por 55 é muito melhor do que eu comprar um livro por mês e pagar 35. Quando você compra uma caixa que vem 3 livros, 4 livros, por um preço que sai mais acessível, provavelmente um ou outro livro ali, ele é mais barato, ele custa 19, 18. Às vezes você encontra promocional, não sei até que ponto, assim, talvez anualmente, pelo número de livros que você recebeu, realmente saiu mais barato. Mas talvez seja muito mais significativo você comprar um livro por mês, mas ser o livro que você escolheu. Outro gasto desnecessário, que seria o terceiro, é com festas grandes, principalmente para criança de 1 ano a 3 anos de idade. Eu acho que é uma idade que eles não entendem muito, então acaba sendo muito cansativo para eles. Eu estou falando de festas grandes, gente, festas assim que a pessoa fica uma semana envolvida com tudo relacionado à festa e que acaba afetando a criança. Vocês podem ver que na maioria das vezes as crianças de 1 ano, 2 anos, principalmente 1 ano, elas sempre estão cansadas e esgotadas no dia da festa, e não é à toa. É porque a gente, quando faz uma festa muito grande, são muitos detalhes envolvidos, muitos detalhes que a gente tem que prestar atenção, é cansativo para a gente, e a gente às vezes não percebe o quanto isso afeta a criança. Porque no período, naquela semana da festa, você, por mais que você tenha organizadores, por mais que você tenha pessoas para fazer quase tudo para você, é muita preocupação com os detalhes. É sempre alguém te ligando, é sempre alguém querendo que você ajude a resolver alguma coisa, a parte que ficou para você receber, para você ver, para você degustar, enfim. São muitos detalhes que acabam te sobrecarregando e acabam afetando a criança. Então, eu acho que não vale a pena o preço que se paga, para mim, pessoalmente, não compensa gastar horrores com festa em idade nenhuma. Eu acho que o importante é comemorar de uma forma mais simples, que seja mais significativa. Mas às vezes a gente faz uma festa um pouco maior do que a gente está acostumado, até porque a gente pode, e porque às vezes é o desejo da criança. Às vezes ela abre mão, ela está numa idade que ela abre mão, mãe, eu abro mão disso, disso e disso, mas eu quero uma festa assim e assada. Então, se a família tem um orçamento e se prepara para uma festa assim, eu acho que até compensa, mas não precisa também extrapolar no investimento dessa festa. Outra coisa também que eu acho desnecessário é assim, a criança tem fase em que ela fixa num personagem, depois ela tem uma fase que ela gosta mais de outro personagem, e às vezes a gente acompanha isso. Ah, a fase agora é essa, aí você compra a roupa, você compra o brinquedo, você compra os talheres, você compra o prato, você compra um monte de coisa daquele personagem. Aí quando ela muda de fase, investe de novo naquele outro personagem. Aí ela muda de personagem, aí você investe também. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Então, a gente nunca investiu em tudo. Às vezes a gente dá uma ou outra coisa daquele personagem, porque é o que eles pedem, é o momento deles, e como eles mudam de personagem, eu acho que vai um bom dinheiro se a gente não tomar cuidado. Então, assim, não tem problema agradar o seu filho com o personagem da fase dele, mas tenta controlar. Ele não precisa ter tudo daquele personagem, porque uma hora o personagem vai mudar e aí ele já está habituado. Agora eu quero a roupa, eu quero a tiara, eu quero a fantasia, eu quero o pijama, eu quero o talher, eu quero o prato, eu quero o copo, eu quero os brinquedos, eu quero a decoração do quarto, eu quero a decoração do aniversário, porque a gente vai habituando eles quando a gente começa a dar tudo pra eles do personagem da época. Então, eu acho que não é algo muito saudável. É você realmente criar filhos consumista. E hoje você pode estar dando conta, mas e no futuro? Você habituou ele a ter tudo da fase. Se ele chegar na adolescência, então ele vai querer tudo daquela fase que ele está. E geralmente são as marcas, são tudo aquilo que vai impressionar o amigo, que vai fazer ele se sentir pertencente a um grupo. Hoje ele é criança, talvez não é problema nenhum. Mas e na adolescência? Item número 5 é você colecionar coisas que não têm nenhuma função. Coleção de alguma coisa, eu não vejo problema nenhum. Mas quando você tem coleções de várias coisas, olha, pode ir um bom dinheiro nessas coisas. Eu, graças a Deus, já coloquei na minha vida que eu não quero ter coleção de nada. Por quê? Eu não quero gastar dinheiro com coisas que não tenham funcionalidade. Eu vou só dar um exemplo e me desculpe pra quem gosta de colecionar isso. Eu vou dar um exemplo. Solve colecionar globo de neve, você quer ter o maior número possível de globo de neve. Bom, é um dinheiro investido. Se não é o seu, é de alguém que te trouxe. Você tem que ter lugar pra ter tudo isso e você tem que manter tudo isso, né? Limpo, organizado, enfim. Então, eu acho assim, pra mim, um desperdício de dinheiro e de energia. Quando eu quis, por exemplo, ah, eu agora vou investir em Tupperware. Então, eu olhei pras Tupperware, eu vi as minhas necessidades. Então, eu fui comprando cada coisa que eu queria ter e fechou. Não preciso ter mais nada. Então, não é uma coleção, né? É diferente. Eu quis ter um número X de Tupperware que atendia as minhas necessidades. Então, não é uma coleção. Porque coleção, você entende que você quer colecionar tudo aquilo que sai daquela marca ou linha de produtos e isso não tem fim. Então, eu acho que qualquer tipo de coleção é um saco sem fundo pras nossas economias. Colecionar um tipo de coisa, eu acho que não tem problema nenhum se você é do tipo colecionador. Eu, por exemplo, acho que é um gasto desnecessário. Então, graças a Deus, eu não tenho necessidade de colecionar nada. Não criei os meus filhos. Graças a Deus, hoje eu vejo, eles não têm coleção de nada. As minhas economias agradecem. Mas, se você gosta de colecionar algum tipo de coisa, eu acho que não é também o fim do mundo. O duro é você colecionar várias coisas. Com todo um investimento e muitas das nossas coleções não tem uma utilidade assim real. E, além do investimento financeiro, você gasta tempo e energia para cuidar daquilo. Então, tem que pensar muito bem o quanto é realmente importante se ter uma coleção de alguma coisa. Quinto gasto desnecessário. Investir em eletros e em tecnologia de lançamento. Sabe quando você quer ter o produto só porque ele foi lançado? Então, se lançou, você vê lá, gostou do que ele faz, vai lá e compra. É preciso pensar muito. Quanto a sua vida vai melhorar com aquilo? Por exemplo, você tem um bom celular que cumpre todas as funções. Por que você comprar um novo? Então, a gente tem que fazer essa pergunta para saber se vale a pena o impacto financeiro que eu vou ter, se eu adquirir aquilo, em relação aos benefícios que aquilo vai me proporcionar. Então, às vezes, é melhor eu deixar passar um ano, que o valor daquele objeto vai cair bastante. Então, é a hora de eu pensar se ainda vale a pena investir nele. Porque, às vezes, aquelas funções e tudo aquilo que promete, eu nem vou usar. Eu estou pagando por uma coisa que eu nem vou usar. Ou vou usar muito pouco. Então, para mim, é também um gasto desnecessário. Investir em algum produto só porque ele é lançamento. Bom, o sétimo gasto desnecessário, para mim, é ficar trocando de decoração de Natal todo ano. Mas eu estou dizendo trocando. Não é você dar uma renovada, uma repaginada na decoração que você já tem. O oitavo gasto desnecessário, e eu já tive essa experiência, e por isso que eu falo que, para mim, a meu ver, é desnecessário comprar carro zero. Mas como a gente está mais focado na valorização do nosso dinheiro, mais focado nas nossas finanças, eu acho que quando você compra um carro zero, é muito bom, tem suas vantagens, mas você perde muito dinheiro. É melhor você depois comprar um carro quase zero, né? Se você puder. Que seja aquela marca que você quer, que você gosta, porque o carro desvaloriza muito, então você acaba perdendo dinheiro. Então, você ganha mais comprando um semi novo, quanto mais novo, melhor, que seja a marca do carro que você quer e que seja à vista. Então, isso, para nós, era prioridade. Cada um tem que ver a sua realidade, o seu bolso e suas prioridades. Outro gasto desnecessário é você comprar algo antes de ter o dinheiro disponível. Então, você fala assim, Ai, estou precisando de um sutiã. Por mais que esteja precisando, não é possível que você não pode esperar você receber para comprar esse sutiã. Porque aí você compra no cartão. Quando você compra no cartão, você está pedindo dinheiro emprestado para a administradora para comprar. Eu acho que isso acaba embolando as nossas compras, as nossas contas. Por mais que nós pagamos todo mês certinho. Que em casa, por exemplo, nós nunca ficamos devendo fatura de cartão de crédito. Nunca. Graças a Deus. Sempre pagamos certinho. O fato de a gente pagar tudo em dia não significa que nós somos organizados financeiramente. Porque depende de como nós estamos comprando. Tantas coisas, às vezes, que a gente gostaria de ter e a gente não pode ter agora, porque eu tenho uma fatura alta para pagar. Então, tem que pensar nisso. Tem casos e casos, mas eu aprendi que você só compra no cartão de crédito. É coisa de primeira necessidade que você não tem dinheiro para pagar. Vamos supor que você precisou ir ao dentista. E aí você vai lá para fazer uma coisa urgente. Ficou mil reais e você não tem esse dinheiro. Então, se o dentista aceita pagar no cartão de crédito, pague no cartão de crédito. Parcela, faz qualquer negócio. Por quê? Porque é uma urgência. Não vale a pena você ficar negativo no banco. Então, vale a pena você comprar no cartão. Então, é uma coisa emergencial. Mas, se for uma coisa que pode esperar você receber, a pergunta é, por que não ter o dinheiro antes? E pago à vista e não tenho fatura. Olha, para mim, isso é mais importante. Isso me deixa mais tranquila financeiramente. Quando você compra no cartão de crédito porque você não tem dinheiro, você está comprando com o dinheiro que você não tem. Então, é empréstimo. Então, para mim, é um gasto desnecessário você comprar algo que não seja extremamente urgente com dinheiro que você ainda não tem. Ou seja, comprar a prazo. Que seja no boleto, que seja no cartão, que seja no crediário. O décimo gasto desnecessário para mim é você comprar roupas, toalha de mesa, moda praia, sapatos, decoração da casa, só porque faz tempo que você tem o que você já tem. Só para não ficar repetindo. Então, tipo assim, Ah, eu tenho uma festa de aniversário. Vou ter que comprar um vestido porque eu já usei muitos que eu tenho. Para mim, é um gasto desnecessário. Eu só vou comprar um vestido se eu realmente não tiver um vestido para ir naquele lugar. Se eu tenho um que dá para ir, que é cabível, não importa se é a última festa eu fui com aquele vestido. O que eu costumo fazer, às vezes, é mudar o cabelo, mudar o acessório, se me for permitido mudar. E mesmo se não der para mudar nada, vai aquele. E o que me importa o que as pessoas vão pensar? Às vezes, eu ter 150 reais na minha conta do que comprar um vestido por causa de uma festinha que eu vou usar duas horas, sendo que eu tenho outros. Então, eu acho um gasto desnecessário comprar uma peça de roupa, comprar um objeto de decoração, comprar um sapato, comprar qualquer coisa que o objetivo seja só para não ficar repetido. Ou seja, eu olho para o meu móvel e falo, nossa, tem cinco anos que essa decoração é a mesma. A questão não é trocar a decoração. Trocar a decoração, ok. A questão é o que me motiva a trocar a decoração. Às vezes, eu estou achando a minha decoração linda, eu estou bem com ela. Aí, eu só vou trocar porque tem dois anos que ela está do mesmo jeito. Sendo que, sem gastar, eu posso modificar. Como? Fazendo rodízio, trocando de lugar. O que está ali, eu ponho ali. O que está de lá, eu trago para cá. Guardo um pouco, dou um pouco, ou guardo para usar em outra ocasião. Para umas toalhas de mesa novas, só porque faz anos que eu estou com três toalhas de mesa. Comprar uma moda praia, só porque faz anos que eu estou com o mesmo biquíni, o mesmo maiô. Tem um maiô e um biquíni, e faz anos que é isso que eu tenho. E quando eu saio, eu saio com isso. Eu não pretendo comprar outros enquanto não estragar. Mesmo que eu esteja em muitas fotos, eu não me importo de estar com a mesma roupa de banho. Isso pra mim não é problema. Então, é por isso que eu acho um gasto desnecessário você investir em um item, só porque ele está se repetindo muito no cenário da sua vida ou no cenário da sua casa. Bom, esses foram os dez gastos que eu julgo desnecessário para mim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei. Um beijo bem grande e até o próximo. Tchau, tchau!